Se Alguém Disser Não Brigue Pense Apenas Que Te Amo Sim E Uma Briga Entre Nós É O Fim Te Quero Tento E Ver Que Tu Não Crês É Tão Horrível Pergunte A Deus Amor Se Amar Mais Do Que Eu Amo É Possível Te Quero Tento E Ver Que Tu Não Crês É Tão Horrível Pergunte A Deus Amor Se Amar Mais Do Que Eu Amo É Possível Se Alguém Disser Que Eu Não Te Amo Não Ligue Se Alguma Coisa Eu Fizer Não Brigue Pense Apenas Que Te Amo Te Amo Sim E Uma Briga Entre Nós É O Fim Te Quero Tento E Ver Que Tu Não Crês É Tão Horrível Pergunte A Deus Amor Se Amar Mais Do Que Eu Amo É Possível Se Amar Mais Do Que Eu Amo É Possível Se Amar Mais Do Que Eu Amo É Possível Se Amar Mais Do Que Eu Amo É Possível Se Amar Mais Do Que Eu Amo É Possível Se Amar Mais Do Que Eu Amo É Possível Se Amar Mais Do Que Eu Amo É Possível